Com uma listinha ali, terminada então a estátua do nosso Cristo, parabéns ao Marcos, ficou realmente muito linda, muita gente vai vir pra Encantado conhecer essa obra, eu tô louca pra dar um pulinho lá. Muito obrigada, Gabriel, por todas as informações. Gente, hoje ficamos por aqui, você fica agora com as notícias do Esporte no GE, desejo aí a todos uma ótima tarde e também um ótimo fim de semana. Jornal do Almoço, oferecimento, Tordilho Alimentos, faz tudo pra você e Comel Engenharia.